Fala turma, tudo tranquilo? Eu sou Rafael Rocha, sou técnico da Avonics e a dica de hoje é sobre o nosso amigo V-Eco, é o nosso produto de lavagem ecológica. Você pode usar ele para lavagem de carro vitrificado sem problema nenhum. Segundo, se o carro tiver muito sujo, tiver a sujeira pesada, tiver aquele barro de alguns dias, pode usar também, não vai arranhar a pintura. Como é que eu vou fazer esse processo? Primeiro, preciso de um pulverizador de compressão, no mínimo 3 toalhas para fazer o processo. Galera, eu identifiquei no veículo sujeira pesada, tem um pouco de barro, lama e algumas sujeiras provenientes do tempo. A diluição que eu vou usar vai ser 1 para 15, que é a diluição pesada do V-Eco. Coloquei 450 ml de água no reservatório do pulverizador e vou colocar mais 30 ml de V-Eco para fazer o processo. O processo de aplicação é bem simples. Pulveriza uma leve camada sobre a superfície, aguarde de 30 segundos ao minuto do produto agir, passe uma microfibra horizontalmente até remover toda a sujeira e o produto. Após isso, você vem com a outra microfibra para fazer o acabamento e puxar o brilho da pintura. Se você gostou dessa dica do V-Eco, manda para o teu colega de trabalho ou para o teu amigo. Beleza? Segue a gente nas redes sociais. Valeu, tamo junto!